O casamento foi incrível Foi incrível o nosso evento Foi incrível Desde o começo a Ana dá todo o suporte E ajudou a gente a escolher as músicas Gente, foi uma maravilhosa experiência com a Sonari Eu recomendo demais, contratem As músicas muito emocionantes Nós super indicamos Os dois Ensinou as ordens que a gente não sabia Quem contratar vai se emocionar muito assim como a gente Com certeza faz total diferença Na emoção das pessoas Na cerimônia, em tudo E na cerimônia foi inesquecível O sonho realizado foi maravilhoso Espero que vocês tenham a oportunidade De ter um evento tão incrível com a Sonari Como a gente teve Eu super recomendo Quem contratar vai se emocionar muito assim como a gente A música deles vai ficar na memória Pra sempre Com certeza, o sentimento que eles proporcionaram com a música Foi sensacional Foi incrível Contratem que vocês não vão se arrepender Maravilhoso Maravilhoso Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maravilha Tchau.